MC Japa e o MM, no estilo pesadão Ai que bonde pesado é o bonde dos cachorrão Ai que bonde pesado é o bonde dos cachorrão Que te pega de jeito, te joga no chão Só empurrão, só, só empurrão Só empurrão, só, só empurrão O novinha, vamo amassa seu corpão O novinha, vamo amassa seu corpão Só empurrão, só, só empurrão 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 MC Japa e o MM, no estilo pesadão Ai que bonde pesado é o bonde dos cachorrão Ai que bonde pesado é o bonde dos cachorrão Que te pega de jeito, te joga no chão Pega de jeito, pega de jeito, te joga no chão Pega de jeito, te joga no chão Só empurrão, só, só empurrão Só empurrão, só, só empurrão Só empurrão, só, só empurrão O novinha, vamo amassa seu corpão O novinha, vamo amassa seu corpão Só empurrão, só, só, só empurrão Só empurrão, só, 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 só empurrão O novinha, vamo amassa seu corpão O novinha, vamo amassa, vamo amassa seu corpão